Estamos de volta com o nosso Viva Bem e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente, é isso aí, através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br e também pode nos encontrar lá no facebook.com barra programa Viva Bem. E a gente continua aqui conversando com o médico cardiologista César Van Der Sante, do CDC, Centro de Diagnóstico Cardiológico. Pois é, e nós estamos falando sobre pressão alta. E eu chamei antes do intervalo para a gente saber se existe uma possibilidade de prevenção. A gente já falou no primeiro bloco sobre eventos que podem nos levar a termos propensão a uma pressão alta, a uma hipertensão, como o uso do álcool, exageradamente falando aqui, né? Beber bastante. Dr. César, existe prevenção? Existe prevenção. Na realidade é assim, a hipertensão tem um fator genético importante. Então, se as pessoas têm pai, mãe ou irmãos que têm hipertensão, grande chance da pessoa vir desenvolver hipertensão. O fato da pessoa ter tido, e principalmente as mulheres que na adolescência, mulheres adultas, jovens, têm pressão às vezes muito baixas, isso não é um salvo conduto para ela não ter hipertensão. Ah, ok. Ela pode vir a ter hipertensão com a idade. Naquele período da vida a pressão era baixa? Exatamente. Mas pode, ao longo da vida, a pressão ir aumentando, vai aumentar, porque aumenta em todo mundo, e ela pode vir a se tornar hipertensa, né? Prevenção. Na realidade é assim, o fator que mais interfere do ponto de vista de aumento de pressão que é controlado é o peso. Ah, ok. Então, assim, a obesidade, o sobrepeso aumenta a pressão, né? Às vezes você pode ter um fator genético, vai se tornar hipertenso, mas se a pessoa é obesa, daqui a pouco ela se torna hipertensa aos 40, ao invés de começar a se tornar hipertensa aos 60. Ou seja, esse somatório de fatores é muito importante de ser cuidado. Sim, exatamente. Então, um obeso com 30 anos ou com obesidade mórbida, então nem se fala, a tendência é, coitadinho do sangue, ter que realmente trabalhar. Na realidade, tu tem, exatamente, é que tu tem uma, é um fator mecânico, né? Na realidade, tu tem uma quantidade de gordura maior ao redor que faz com que as artérias e veias tenham uma compressão. Ah, ok. Tem uma gordura ao redor e isso vai aumentar a pressão, né? Claro, com certeza. É um cálculo físico. Tá. E o tratamento, agora aquela questão, os hipertensos. Doutor, eu vou ter que tomar aquele comprimidinho diário para o resto da minha vida? Vai. Vai? Vai, na realidade é assim. A resposta foi direta, vai, vai ter. Vai ter. É, hipertenso, a não ser que tenha, por exemplo, assim, se é um obeso, que é reducido de peso e que daí tu consegue controlar, né? A gente tem a ingesta de sal. Ah, isso que eu ia lhe perguntar. Aumenta também? A ingesta de sal aumenta, sim. Mas assim, é em alguns grupos, não é em todo mundo. E a gente não sabe isso, né? Assim, não sabe individualmente em quem vai funcionar e em quem não vai funcionar. O que se recomenda é que ingira menos sal, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul tem o hábito de comer muito sal. E sal marinho modifica? A quantidade de sódio, depende da quantidade de sódio que tem, né? Ah, tá. Não é o tipo de sal, é a quantidade de sódio. Exatamente, é o quanto de sódio. Então, é o sódio que aumenta, né? Então, assim, as pessoas, ah, eu utilizo sal light. Sim, mas se a pessoa utiliza o dobro de sal, vai fazer a menor diferença utilizar sal light ou não. Sim, é que nem gotinha para não usar açúcar, mas usa 20 gotinhas numa chique de cafezinho. E então, assim, isso é um controle que também tem que se fazer, né? Mas, predominantemente, o sal. O que sem outras coisas, assim, a gente já falou do álcool, o anticoncepcional em mulheres pode ser um fator de hipertensão. Então, toda mulher jovem que começa a fazer hipertensão, que está usando o anticoncepcional, tem que se rever o uso para outro método anticoncepcional. Ah, ok. Aí não é a questão de tipo de pílula que está ingerindo. Não, não, normalmente, é em relação, é em função do hormônio, né? Não, e daí é usar outro método não hormonal, né? Claro. Bom, a gente sabe, por observação e por pesquisas, nós não temos, normalmente, obesos mórbidos na terceira idade. Até porque a gente sabe, eles não chegam à terceira idade. Mas, sobrepeso é muito comum. As mulheres, depois da menopausa, criarem aquela barriguinha, aquilo ali aumenta a possibilidade de hipertensão? Aumenta, aumenta. Aumenta, né? O sobrepeso aumenta a possibilidade de hipertensão, né? E isso é uma coisa que tem que ser controlada, né? Tentar ficar, e realmente, assim, pegar a faixa de mulheres acima de 40 anos, mais de 50% está acima do seu peso ideal, né? Então, aí já estamos falando na necessidade de uma alimentação saudável, que isso a gente ouve o dia inteiro, seja no rádio, na TV, a gente ouve isso, né? Mas tem que mudar o hábito mesmo. E a questão do exercício físico também, doutor? Esse corpo foi feito para estar em movimento, né? Exatamente. O exercício físico reduz a pressão por mecanismos associados ao exercício físico e porque também quem faz exercício físico, a princípio, vai ter um peso mais adequado. Ah, ok. Também reduz o peso. Então, se reduz dessas duas formas o peso. Exercício físico é fundamental também para toda a... do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista motor, enfim, para todo mundo. Eu queria que a gente falasse ainda um pouquinho mais, doutor, sobre a questão da hereditariedade. Que a gente esclareça, porque as pessoas, elas gostam exatamente do programa também por isso. Porque a gente busca o esclarecimento até o fundo. Quer dizer, se o pai foi hipertenso ou é hipertenso, a mãe também, é um somatório se é um da família, se é dois, se tem mais um irmão. Não, se o pai e a mãe são hipertensos, a chance da pessoa ser hipertensa é quase 100%. É quase 100%. Isso é uma questão de tempo. Ou seja, ela tem que começar a prevenção enquanto ela não tem nada. Exatamente. E isso é assim, a gente tem cada vez mais pessoas jovens, com menos de 30 anos, que são hipertensos, sem nenhuma causa secundária. São hipertensos, pessoas adequadas ao seu peso e tal, e é hipertensos. Todos têm fator genético associado. E é claro que, às vezes, o fator de estresse também está um pouco ali associado, pelo fato de ser hipertensos. Mas é cada vez mais comum na sociedade moderna ter hipertensos mais jovens. Certo. E falamos também na questão dos fatores nesse somatório. Álcool em excesso, sobrepeso, quer dizer, tem uma série de fatores, porque cada organismo é um. É que nem eu digo aqui no programa, a gente só é semelhante, mas a gente não é igual. Exato. E o uso da medicação, assim, é fundamental. É o tratamento, na realidade, a prevenção de todas as complicações que hipertensão pode levar ao longo da vida é feita com medicamentos. Então, assim, a pessoa que usa medicamento, que tem sua pressão controlada adequadamente, o risco dela ter algum evento é o mesmo de quem não tem hipertensão. Só que, assim, ela vai ter que usar. Hoje, se tem medicamentos que tu usa uma vez por dia, isso faz parte de uma rotina, né? E, na realidade, assim, no momento que a pessoa adere adequadamente ao tratamento, não existe hipertensão que não possa ser tratada. Controlada. Controlada, exatamente. Então, isso é fundamental para a gente. Porque, assim, a grande maioria das vezes que a pressão não é controlada, assim, ela tem associado. Ou a medicação não está adequada para aquele paciente, ou o paciente não faz uso adequadamente na medicação. A medicação na caixinha, ali, que a gente só enxerga ela, ela não faz efeito. Tem gente que põe a caixinha no lugar na cozinha, bem, né, bem visível. Agora, pegar e tomar o comprimido, e eu estou falando com bom humor aqui, hein, mas isso é sério. Ali na caixinha não vai fazer efeito, né, doutor? Exato, exato. Dentro da gaveta não faz efeito. É, e às vezes as pessoas começam, assim, acham que estão tomando muito remédio. E a hipertensão é um tratamento individualizado. Cada pessoa, né, é diferente, assim, ah, não, tu vai tratar uma amidalite, tu vai tomar, não, a dose é padrão para todas as pessoas, ou adulto, ou criança, a dose é padrão, né. A hipertensão não, a hipertensão, a medicação, o que é bom para um, pode não ser bom para outro, pode ter efeito colateral para outro. E quem vai me dizer isso, o meu especialista? Exatamente. Tem algumas medicações que funcionam em alguns grupos, funcionam mais em negros, funcionam mais em brancos, funcionam mais em idosos, funcionam mais em jovens. Então tem todo esse efeito. Outro grande fantasma, assim, dos homens a tomar hipertensão porque vai dar impotência. Na realidade, hoje, assim, tem uma gama de medicamentos que não dão, poucos medicamentos podem gerar impotência. E, obviamente, esses medicamentos não são utilizados em homens. Mas, às vezes, a gente apega ainda que venha, não, porque eu estava tomando isso aqui porque o fulano tomava, porque minha mãe tomava. Não, e a falta de conhecimento, né, que nem eu digo, conhecimento é maravilhoso. Quanto mais ele se multiplica, mais ele aumenta para o número da população que sabe das coisas, né. E é claro que tem muito também a questão emocional da pessoa achar assim, não, porque eu estou tomando isso, então está me dando impotência. Quando na realidade é um problema psicológico, muitas vezes, né. Doutor, mas eu queria saber assim ainda, nós estamos já quase no final do programa, a questão dos sintomas. Os sintomas são iguais, eles são muito semelhantes de pessoa para pessoa. Eu ouço pessoas dizerem assim, ah, eu me senti um pouco tonta, estava vendo tudo dobrado e estava com pressão alta. Outras dizem, não, eu senti um enjoo no estômago, um suador fora de hora e eu estava com pressão alta. Tem alguns sintomas? E esses que eu falei, porque eu ouvi de pessoas, por isso que eu estou trazendo. Não, exato. Na realidade, assim, em torno de 80% das pessoas não tem sintoma algum com a hipertensão. A hipertensão é uma doença... O que é um perigo, não é, doutor? É uma doença silenciosa, completamente assintomática. As pessoas que têm esses sintomas, normalmente assim, são... Pegamos o exemplo do Felizberto, que a gente viu no vídeo. Quer dizer, a pressão chegou a um nível em que deu algum sintoma. Normalmente associado, e os mais frequentes, tonturas, dor de cabeça, né? Às vezes a náusea é associada porque tem tontura ou porque a dor de cabeça é muito forte, né? Então, são esses tipos de sintomas. Mas isso é a minoria, né? A maioria não tem absolutamente nada. Então, qual é a prevenção? Quando eu fizer 40... Já fiz há tempo. Mas quando eu fizer 40, já tem que começar a medir a pressão. Tem gente assim, tirar a pressão. Gente, quem tira a pressão não está aqui, né? Não pode tirar a pressão. Vai medir a pressão, né? Então, a medição periódica da pressão é uma prevenção? É. Na realidade, assim, o ideal é que... O que se recomenda é que as pessoas, acima dos 20 anos, meçam a pressão. Isso não precisa necessariamente ir ao médico. Mas assim, meçam a pressão uma vez ao ano, ao menos, para ver como é que está. Principalmente se a pessoa tem familiares e pertences, né? E é claro que depois dos 40, aumenta a incidência e aumenta a necessidade de uma prevenção maior. Aí já vimos durante o programa. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas gostaram do Dr. César Van der Sande aqui nas explicações? É só pedir que ele, daqui a um tempo, retorna ao programa, né? Se quiserem reprise também deste programa, também peçam para a gente. A gente agradece muito o seu comparecimento aqui. A gente sabe que o senhor chegou de congresso ontem à noite e hoje já estava aqui gravando com a gente. Isto é muito bom, lhe agradeço mesmo. E queria que o senhor me desse sua mão esquerda, porque eu gosto de terminar o programa de mãos dadas. Porque assim é que a gente consegue um mundo melhor, né, doutor? Exatamente. É isso aí, né? Viva bem, porque a gente merece! Tchau, tchau, tchau!